Música Yeah! Fala galera, estamos de volta aqui no canal Sim, dessa vez para fazer outro anúncio, certo senhoras? A gente sabe né, que domingo passado a gente teve o anúncio das nossas camisetas Que aliás, eu tenho muito que agradecer a vocês Que a gente teve vários pedidos, galera Teve muito pedido mesmo, vocês não... Eu avisei que ia acabar E realmente o primeiro lote já foi, entendeu? Então ó, cara, está aqui na descrição o link para você comprar a sua camiseta do batalhão Se você ainda não viu como ficou, dá uma olhada nos vídeos aí Que você vai ver o vídeo de anúncio, o vídeo de lançamento das camisetas do batalhão Ok galera? Então é só dar uma olhada aí que vocês vão encontrar a parada Fechou? Fechou? Não é nóis então, cobre sua camiseta Bom galera, então a gente teve aí o lançamento das nossas camisetas aí já no domingo passado E hoje, ontem a gente teve vlog falando das músicas dos piratas É, o bagulho está assim, viado E ó, esperem, aguardem aí que vai ter camiseta de todos os piratas mais pra frente É um projeto, vamos ver aí se vai dar tudo certo, ok? Bom, seguinte, vamos fazer o seguinte agora Vamos falar sobre o lançamento de um outro produto oficial desse canal Que é um negócio que eu já tinha falado pra vocês, né? Há muito tempo que eu falei, olha, eu vou lançar isso, olha, fica... Fica iligênico, eu vou lançar a parada Fica aí, mano, fica aí, é tudo pra vocês, meu batalhão Certo? Vocês são aqui, ó, me dá um abraço Vou apertar a bunda de todo mundo na porra da BGS, tá entendendo? E todo mundo que tiver lá com a camiseta, a gente vai fazer aquele... Aquele grupinho, tá ligado? Ei mano, vamos tirar foto aqui, pá, pá A gente já chama as novinhas aí, caralho Qual que é a pegada? Vamos ali, tá ali, o bagulho é louco, vocês estão ligados, né? Bom, galera, e hoje eu estou de volta já aqui pra quê, velho? Pra quê? Pra trazer o produto pra vocês, pra mostrar pra vocês E já deixar então oficializado, ó Vocês não esperavam por essa, hein? E já deixar oficializado aí o lançamento do nosso mousepad, galera Sim, mousepad agora, então a gente vai ter a parada, certo? Ou mousepad, sei lá, falem como preferirem É o que eu faço, se eu quiser, vai fazer o quê? Tem 1,90m, mano, e aí? E aí, e aí, e aí? Mas sou viado pra caralho, então... Bom, então é o seguinte, galera, vamos lá É... eu já tinha... eu já estava conversando, né? Com o pessoal da Rockets, o Truta, a Vegeta e tal Pra fazer um mousepad pra vocês, né? É... no unboxing passado que eu fiz Eu até deixei ele como easter egg, né? No canto do vídeo, na verdade, né? Besteira É, mas eu falei, ah, legal, deixa ele aí Eu ia tirar esse, porque eu falei, ah, deixa ele aí pra galera já ir se acostumando e tal E é o seguinte, galera, agora então A gente tem o mousepad do canal, galera O mousepad tá muito bonito Eu decidi fazer ele de uma forma que não ficasse com muita informação Com muita coisa, porque eu sou assim, tá ligado? Tem mousepad que fica bonito com muita informação e tal Mas meu canal não é assim, tá ligado? Meu canal, se vocês verem todo o layout do meu canal Até as camisetas, ó Ele não tem muita informação Não tem muita coisa Não tem muita letra Não tem... eu não gosto desses... Eu gosto de um bagulho mais simples Porém, bonito, tá ligado? Eu gosto de um bagulho mais clean Só que bonitão ao mesmo tempo Então eu gosto das paradas assim Eu pensei que o mousepad não poderia ser diferente Então eu não queria muita coisa enfeitando Então eu queria ali só o nosso símbolo A nossa logo do nosso batalhão Do nosso canal E pra vocês comprar o bagulho e utilizar E ó, é o seguinte Antes de mostrar pra vocês Eu quero dizer o seguinte Pra quem for entrar lá agora no site Que é o primeiro link aqui da descrição Da Rockets Vocês vão ver lá que o nosso mousepad já tá lá Mas não vai ainda não Calma aí Deixa eu te mostrar primeiro aqui Fechou? Ou pode ir, tanto faz Mas enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês Porque vocês vendo aqui na minha mão Vai ser outra coisa Vai ser diferente Então, é... Vocês vão ver lá Que ele está um pouquinho Custando um pouco menos do que os outros Né? Isso é uma coisa boa Por quê? Porque essa linha aqui De mousepads Ela é um pouco menor do que os demais Não é aqueles tapetão É um pouco menor Deve ser, sei lá Sei lá, é um pouco menor É pouca coisa menor Então vocês vão ver lá Que os demais mousepads Estão custando aí acho que 10 reais a mais Algo do tipo E o nosso vai estar um pouco mais barato Pra vocês que reclamar Que reclamar Tá muito caro Tá muito caro Então agora tem desculpa Pra vir aqui, mano E comprar o bagulho do batalhão Tá ligado? Você pode ter qualquer produto Bom, fato é que agora você não tem desculpa Pra não ter o seu produto oficial Desse lindo canal Que vos falem desse lindo rapaz Bem apessoado Bom, é o seguinte Bom, é o seguinte galera Eu estou com esse estojinho aqui Certo? Que é o estojinho Olha só Da Rockets Mas é muito provável Que vá outro Opa É muito provável Que vá outro estojinho Pra vocês Outra bolsinha Mas fato é Que vai Geral que comprar Vai receber a bolsinha Certo? Eu acho que vocês vão receber Outra bolsinha Não vai ser essa Vai ser uma toda preta Ok? Então no caso É só pra deixar claro mesmo Então vamos lá galera Vou mostrar pra vocês aqui Que o nosso pause pad Tem que ser bonitão Tem que ser transante Que nem esse canal aqui Esse canal aqui é transante Então é o seguinte galera Deixa eu abrir aqui Enquanto eu vou falando com vocês E é o que eu falei né galera Eu queria uma parada Clean Eu não queria muita coisa Muita informação E ficou do caralho Pra quem gosta de ter um cenário Mais dark Tá ligado? Porque eu já mostrei pra vocês O meu setup E é tudo preto Eu gosto dessas cores neutras Assim que se fala Preto é uma cor neutra É né? Não sei Enfim Eu gosto de cores mais assim Mais Simples né? Então olha só galera Que coisinha mais linda Yeah Deixa eu pôr num ângulo aqui Que vai ficar bom pra vocês verem Olha isso galera Olha que bonito Só tem o simbolozinho ali da Da Rockets né? Deixa eu colocar desse lado aqui Tem o simbolozinho ali da Rockets Ok? Mas galera Tá muito bonito Eu não sei se tá ao contrário Será que tá ao contrário pra vocês? Meu Deus Ih rapaz Bom galera Eu não sei se tá ao contrário Se tiver Se tiver fudeu Porque eu não sei como virar Bom Mas é o seguinte galera Tá aqui nosso mousepad Você vê que ele tem Ele tem umas linhas de fundo preta Tá ligado? Não é assim O fundo dele Ele é preto Eu não sei se vocês vão conseguir ver Porque a luz tá bem Tá bem aqui Deixa eu ver um ângulo bom Ah Pra não pegar a luz Enfim Ele tem umas linhas pretas atrás E olha isso galera Olha a qualidade do lobo Tá muito bonito Então pra você que não conseguiu galera Comprar as camisetas do batalhão Você pode utilizar O nosso mousepad Ok galera? Ó Essa aqui vai ser pra thumbnail Bom galera É o seguinte Mousepad então aí lançado Tá muito bonito Ok? Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Como tá lá na minha mesa Mas dá uma olhada lá no unboxing Do mouse do teclado que eu fiz Que vocês vão ver como ele fica na mesa Fica muito bonito Você vê que ele é discreto Você põe numa mesa preta Nem parece que é um mousepad Vai parecer que é só o símbolo ali flutuando Então galera Muito bonito mesmo Tá ok? Muito bonito mesmo E ó Ó que cena bonita Ó Camiseta E mousepad Aí a firma tá crescendo Eu gosto assim Tá ligado? Eu trabalho pra caralho Realmente pra trazer o melhor pra vocês E realmente Eu tô gostando muito De tá vendo o canal decolar desse jeito É muito gratificante você ver algo Porque esse canal aqui é meu filho E obviamente Todos vocês que estão envolvidos nesse canal É como se fossem irmãozinhos meus Então Cara Do caralho ter vocês aqui Do caralho ter vocês Utilizando os produtos desse canal É... Esse canal veio Definitivamente do nada E se tornou o que é hoje É... Por vocês Pelo carinho que vocês dão Por vocês assistirem Porque não adianta nada Eu chegar aqui no YouTube E não ter ninguém pra assistir Se não tivesse vocês Não teria canal Então Olha aqui galera Lindo o nosso mousepad Ok? Lindo, lindo, lindo Já tá vendo É o primeiro link aqui Da descrição Da Rockets Então vai lá Compra que tá do caralho Galera Tá muito bonito E olha só Compra A hora que chegar Tira foto pra mim Da RT no Twitter Ok? Tira foto E vai ter especial de 400 mil inscritos Eu tô querendo juntar a foto De geral que tá com as camisetas E com o mousepad do canal Então se você quer participar do vídeo Igual eu fiz no de 100 mil Que vocês... Apareceu o desenho de vocês Lembra? Não, eu quero fazer isso Só que com foto De vocês usando as camisetas E o mousepad do canal Então se você não conseguiu as camisetas Compra o mousepad E aí eu vou colocar no especial De 400 mil inscritos Assim que a gente chegar Eu coloco as fotos lá no final Ok? Então é isso aí galera O link da Rockets Lembrando que a Rockets É a parceira oficial desse canal Então tá aqui na descrição Dá uma olhada lá Tá baratinho o mousepad Baratinho hein Olha só Então galera Nosso mousepad já tá lá Dá uma olhada lá O link tá aqui na descrição Ok? Tamo junto Então é isso aí galera Valeu 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 Valeu